O programa que chega junto e mostra tudo pra vocês está aqui na 14ª Delegacia de Polícia no Gama. Desta vez, os policiais prenderam um homem de 59 anos de idade que estava foragido da justiça. Isso porque ele estuprou uma mulher de 23 anos de idade no momento de uma confraternização. Ele tacou cachaça nela, depois cometeu os abusos. O crime foi no dia 19 de abril deste ano. A vítima estava em uma confraternização com os amigos, quando o estuprador chegou. Todos conhecidos, amigos de amigos, este estuprador de 59 anos chamou a garota para ir comprar mais bebidas. Foi neste momento em que ele deu várias doses de pinga a ela. Aí começaram os abusos. A garota, já inconsciente, foi estuprada por este homem. Na verdade, ele se utilizou da situação dela, totalmente indefesa, sem conhecimento dos atos que ela possivelmente estaria praticando. E ele, utilizando-se dessa condição, pratica o ato de conjunção carnal. Depois de cometer o crime, ele fugiu, se escondendo em Vicente Pires, aqui no Distrito Federal. Ele respondeu esse processo lá. Na época, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, foi deferido. E ele se evadiu do local, veio para Brasília, se escondeu na cidade de Vicente Pires. E a partir de lá, ele deu informações de inteligência em conjunto, inclusive com o Ministério Público. Na data de hoje, nós conseguimos cumprir esse mandato de prisão. Ele foi trazido para a 14ª DP, onde agora ficará à disposição da Justiça. DF Alerta, a Real, sem caô.